Quando a estação se passava, cuidado, se foca, cuidado, se foca A gente vai de boa, se a gente chegamos, depois a gente faz foto ali na purê Aqui dentro é aparentemente fácil, você segue as fotinhos da Mona Lisa com a seta assim, ó, apontando Estou assistindo mais um vlog no pique da mastigação no café da manhã Hoje eu fiz croissant, não, não fiz croissant, né, mas eu coloquei recheio de Nutella aqui dentro E tá uma delícia Ontem eu ouvi uma pessoa falando Eu acho que era Olha quem tá aqui, companheiro de comidas Companheiro de quarto que a gente veio pra comer E bora, começa mais um vlog aqui em Paris Hoje é dia de Louvre E mais algumas coisas extras, tipo Pantheon, tipo Opera Garnier E estamos indo pra lá, pro Louvre, porque nosso horário é marcado Dá pra vir no Louvre também e comprar na hora Só que o horário marcado é muito mais organizado E outra, a gente pegou o primeiro horário O horário que o Louvre tá mais vazio, depois o Louvre vai enchendo, enchendo, enchendo E hoje é segunda-feira, então vamos ver como é que vai estar o ritmo De quanto, como que vai estar a galera turista, turistando lá dentro E a primeira coisa que eu quero ver Que eu tô mais animada É a Manalisa Fala a verdade E vamos lá E é isso Bora, vem com a gente Vamos terminar o café da manhã e vamos corrindo pra lá Agora estamos indo pro metrô A gente precisa pegar o metrô, fazer baldeação E aí depois a gente chega lá no Louvre A pé, seria uma horinha daqui aonde a gente tá E de metrô meia hora Então o fato do de metrô a gente tem que entrar lá E o nosso horário do Louvre é às nove Já são oito e... Oito e quarenta, oito e meia, sei lá E estamos indo Pronto o metrô Está só mais perto aqui da casa Do hotel, né Vamos comprar mais um ticket novamente Esse metrô aqui toda hora que eu tava falando Toda estação que passava Cuidado que hipótese, cuidado que hipótese Enfim Esse é moderno Ele tem porta de vidro E agora a gente está indo numa saída Que ela vai dentro do Museu do Louvre Que é a entrada do Louvre mais vazia, né Essa aqui, ó Essa é a saída do carrossel A gente não vai entrar, na verdade, no famoso ali Naqueles triângulos, na pirâmide A gente vai entrar por baixo E essa entrada por baixo tem muito menos turista Muito mais vazia E a gente vai entrar mais rápido Porque não tem fila Né, negra? E assim, eu achei o metrô lotado hoje Porque eu acho que agora, essas horas Assim, nove horas A galera vem trabalhar Então eu tava bem cheia Bem cheio mesmo Os dois metrôs estavam cheios As duas baldeações aqui de Uber Agora vamos pro museu Muito animada Ó Essa aqui é a entrada, tá vendo? Cala o céu do lado A dica pra que vocês verem pra cá, tá? Linha 1, amarela Você vai descer no Palé Royal Museu do Louvre O nome Já está de lado Fica espertas com as saídas E tcharam Estamos no Louvre Essa parte Que a gente trouxe as partes das lojas E tem a pirâmide invertida Por isso que tem a pirâmide, ó Ai, cadê? Essa parte da pirâmide tá pra baixo Porque Tem aquelas partes de fora Que a pirâmide pra dentro E aqui dentro tem uma pirâmide de vidro pra dentro É muito louco Gente Já estamos direto aqui na pirâmide invertida Lá já é entrada, ó Museu do Louvre Mas aqui a pirâmide invertida é muito legal, gente Vamos fazer foto lá Se tem uma pessoal ali enrolando Não Olha isso, gente Que legal Que demais Pronto Ó Essa aqui é a filhinha pra quem tem reserva, né? Eu acho que quem vem de fora não tá com reserva Acho que não entrou ainda E tem uma galera ali, ó Né? O nosso cidade era o primeiro Era as 9, né? Era pra gente ter chegado aqui mais cedo e tal Mas não, em 20 mais de boa Também já chegamos Depois a gente faz foto ali na pirâmide Aqui em 9 e meia já entra outra turma Mas eu não sei como é que vai ser o proceder do negócio Entendeu? Olha, tem um cafezinho aqui dentro E é isso, bora Ó, agora é hora de passar pelo controle de segurança Deve ter raio-x, é Ali, ó Raio-x, aquelas coisas Todos os pontos turísticos tem, né? Isso é bem legal Todos que a gente foi Tem que tirar tudo Tirar bolso Tirar tudo do bolso E vamos lá Andando aqui Já tem a foto da Mona Lisa Que é essa entrada, ó Denon Wind E agora a gente vai subir Gente Vou falar pra vocês Já tem gente aqui Já tá Já tá cheio já Ó Agora a gente vai entrar bem na boquinha Tem que levar lá pra achar a Mona Lisa Mas já tá na entrada na Mona Lisa São três portas Três miradas Ó, já estamos aqui com os tickets A gente reservou já brevemente Então, né Tickets com o nome Tudo certinho Só escanear o QR Code ali na porta E aí a gente entra lá Já pra ver a Mona A Mona Bota o QR Code aí embaixo Passamos Finalmente, hein? Pelo amor de Deus Vambora Aqui dentro é aparentemente fácil Você segue as fotinhos da Mona Lisa Com a seta assim, ó Apontando E você vai seguindo Que o primeiro lugar que a gente vai pra lá É ela Nossa, já tem umas coisas aqui, hein? Olha a banheirona ali de marco Tem umas coisas Olha lá A Mona Lisa tá tudo apontado Olha a Mona ali, ó Tá vendo, gente? Ela já é bem indicada Todo mundo quer ver a Mona, né? Essa é a verdade Ó Mona Lisa É pra lá que eu vou Gente, saímos nessa salona aqui Gente, tô quietinha Porque eu tô impressionada Eu tô impressionada Gente, achamos Achamos a Mona A Mona Lisa Tá longe Tá longe Eu falo pra vocês Meu Deus Gente, hein? É isso, né? Tá longe 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 Não acredito E aí aqui na frente da Mona Tá todo mundo nesse quadro aqui De quem será que é, hein? Ele é imenso, gente Ele é gigante Gente, ó, tá lotado, mas não foi possível Cheguem cedo A fila lá fora pra entrar aqui Não tem reserva, está imensa Se passar alguma janela eu mostro pra vocês Então, reserva com antecipação, tá? A gente pagou, foi quê? Foi 22 euros por pessoa Menor de idade não paga, então ela não pagou Foi de graça Saiu caro, sim, a Mona Lisa é linda, mas não é impossível Cheguem cedo, essa é a dica, beleza? E entra pelaquela entrada Aí depois se quiser fazer foto na pirâmide Você sai lá fora e faz, que é o que eu vou fazer Entendeu? Mas primeiro já entra Já vai focado na Mona Que depois, ó Lota Esse aqui é o mapa Ele tá fechado aqui Só no andar 1 que a gente tá Ó, a gente já viu a Mona Agora a gente vai atrás dessa moça aqui Da Revolução aqui, ó Essa da Revolução Francesa E essa outra aqui Os que tem as suas fotos aqui São os mais famosos, ó Essa daqui da Do... Essa estátua aqui da Da as a gente já viu Então o que tá mostrado aqui de pintura São os famosãs Os famosé Agora a gente vai nessa aqui, ó Que é famosé também Agora a gente vai entrar na Sala das Coroas Também tá uma leve fila Porque aqui é super famoso Olha Esse teto Todo trabalhado Ó, tem umas coisas antigas aqui Tem uma coroa Esse aqui é um porta-coroa, será? Acho que é um porta-coroa É isso aí Vamos ver Nossa, tem uma coroa ali Tem Aqui tem umas doces antigas Um sapo, ó Um negócio de milho Esse aqui é legal, hein? Olha isso como era Era bem lindo Imagina se tem uma mesa posta com essas coisas Chique, é, irmão? Fora a sala Acho super chique Aí tem vários reis aqui, ó Várias Uma galera da dobreza aí Francesa E mais, ó No meio do museu Tem Uma parte externa Aqui no andar de zero Tem umas esculturas Umas estatus Tem mais aqui embaixo Outra também Uma escadaria Muito grande, gente Surreal de enorme É, aqui também tem tudo Egito Acho que eu dei outro Saímos do Louvre Essa é toda a parte de fora Essa daqui é a rua A rua de Firoli Não sei como é que conhece vocês E agora a gente vai conhecer O dovo Comer Uma das maiores quadarias do mundo E, ó Gente, o Louvre Ele é muito grande Ele é tipo Um super quarteirão Assim, ó E pinto E vários Tem três andares Pra você ver tudo Assim, isso vai demorar muito tempo A gente viu só os principais Principais Assim, mais famosos E agora a gente precisa rodar O que tem que fazer? A gente vai conhecer hoje A Patridame O Panteão A Ópera Garnier E vários outros O dia ainda tem muita coisa pra fazer Não só o Louvre Vamos aqui Na Boemi Essa boulangerie aqui Essa padaria Bem linda Olha o prédio que ela tá É bem na esquina, gente Aqui termina o Louvre A próxima esquina é ela E vamos provar Vamos conhecer Pronto, pedimos Ó, um sanduichinho Esse daqui é um É tipo um croissant redondinho E brownies Cortou, hein? Vamos comer Isso aqui é muito gostoso É uma delícia Ó É tipo um creminho de chocolate, sabe? Um chocolate bem suave, bem gostoso, bem reladinho O fresco, sabe? O fresco pode ser Pode ser Agora a gente tá indo aqui para a ex-ponte dos cadeados Ali que ficava aquele ponte cadeado Eu queria colocar um cadeado lá Mas não tem mais Eles botaram agora vidro Não, reza a lenda que a ponte caiu Eu acho que é mentira Alguém viu a ponte caindo? Aí arrancaram É a ponte de arte Beleza? É Era o... Não, a paredinha da ponte dos cadeados, né? Ó, agora tá com vidro E seguindo essa ponte aqui A gente vai direto na igreja E aí depois a gente vai ver Bota a mão no bolso e não fala nada Gente, aqui tem uma galera que faz os golpes, tá? Aqui parecem alguns tipos de golpistas E aqui tem bastante Ó Bonitê, né? Bonitê, né? Bonitê? É Olha lá um pouquinho da torre Bem bonito E não tem mais... Ah não, tem esse cadeado na ponte ali, ó No poste Essa aqui é a igreja Saint-Germain-des-Prés Tem uma parte ali que ela tá toda reformando E vamos entrar, né? Vamos entrar Provavelmente Essa igreja tá reformando Por causa das Olimpíadas Que tem agora a metade do ano, né? Então eles tão dando um check-up em tudo Não sei se dá pra entrar A gente acabou de ver uma pessoa saindo Saint-Germain-des-Prés A gente tem que ter isso Vamos lá Tem que ter isso Então eu posso river A gente tem um espaço Vamos lá Vou acompanhar Bom indianos Para me ficar Vamos lá Como isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá a gente tá andando aqui para chegar no jardim de luxemburgo e tem várias é uma rua bem é uma velhinha aqui é bem bonita tem umas velhinhas que são as coisas mais bonitas do mundo sabe se você atropelar olha isso gente velhinha bem parisiense ó aqui é lindo aqui não fica tão em paris assim sabe tá tão no meio então é legal de conhecer também sabe ó tem uma dona face ali chegamos no jardim de luxemburgo muito lindo adorável não tem folhas porque a gente tá no inverno não se esqueceu disso mas ó a nossa casa de tênis ali no meio que legal chegamos aqui no centrão ó do parque que tem uma fonte dá para descer a gente vai descer também para dar um rolê aqui mas olha que lindo imenso imagina isso aqui gente tudo tipo na primavera e lá no verão mas aqui já é lindo né o castelo acho que ele não dá para entrar né palácio mas olha a vista a gente teceu aqui ó as velhas sentado aqui ó apreciando gente olha que lindo aqui é tudo florzinha imagina aqui na primavera como deve ser lindo e lá é onde a emily gravou emily paris né já já lembrei aqui da cena já viu a localização e tem uma fonte que a fonte de metes que a gente precisa ir e fica aqui também a fonte mais famosa não sei se tá aberto agora no verão não sei se tem graça agora não sei se tem graça agora no inverno mas a gente vai que é conhecidíssima pronto gente temos um rolê aqui no jardim do Luxemburgo que ele não está aqui presente né a casa dele tá aberto e agora a gente tá indo para o panteão que é mais 10 minutos andando é tudo perto mas é tudo entendeu fica longe fica muito longe mas eu quero voltar aqui no verão e na primavera quando tiver folha que aí é outro espírito aí é o o parque aqui fica tudo verde com a coisa linda entendeu e saindo de lá do jardim aqui na frente já temos o panteão e aqui é mais uma vida bem bonita cheia de lojas e olha só sabendo aqui bem para a gente está bem na frente do panteão é um lugar eu já pesquisei no Google porque eu tô sendo de guia turística que era um santuário e depois da Revolução Francesa serviu para para homenagear as pessoas que marcaram a história da França e tal não sei o que encontrar lá dentro não sei se tem de museu se tem estátua, quadro não sei dá para entrar, dá para fazer a gente entra mas não sei se a galera vai topar também entrar não porque também não sei nem não posso ver se ideia do que tem lá dentro mas o visual é bonito né fala sério teremos um pão t1 13 euros o almoço a falando não entendo nada mas ó pelo menos é bonita né não tem tanta coisa para ver assim não é um zero mas ó bonito é bonito e aí escreveu. Corcundes de Notre Dame e Os Miseráveis. Sério? Aham. Tem a casa dele aqui também. Olha. Mil e oitocentos, cara. Mil e oitocentos. E agora a gente tá aqui no lugar da Emily, ó. A casa da Emily em Paris é aqui. Essa é a ruinha, a pracinha. Ali o restaurante do Gabriel, ó, tá vendo? Da série. Ó a casinha. Tcharam! Aqui é o restaurante do Gabriel de Emily em Paris. Ali é a padaria que ela pediu o pão chocolate dela. Tem até uma cena. Eu quero um pão no chocolé. O chocolé. Chocolé? Não sei, não há o que eu acho. Ó, tá fechado. Ele existe. Não é o mesmo nome da série, mas ele existe. Será que é muito caro? Olha, chefe Gabriel Gabriel, tá escrito ali. Será que deixaram de proposta da série, ó, chefe Gabriel? Será que esse vai ser o nome do... O nome do restaurante dele na próxima temporada, a gente tá vendo? A gente continua. Sei lá. Sei lá. Ó, achei demais. Vamos ver. Vamos passar aqui a câmera aqui dentro, ó. Tá arrumadinho, ó. Tá com... Dá pra ver? Tá com a mesa arrumada e tal. É da série, né, amiga? Não é ser o nome, não. É verdadeiro. E aqui, na frente, é a casa dela. A ponte tá vazia. E ali é o prédio, gente. Eu fui lá na frente. Enfim, eu adorei. Aí aqui é tudo tipo a praça, tá vendo? Ali o restaurante. Aqui é a casinha. Mó legal. Essa belezura é a Universidade de Paris. Olha lá o nome. Olha isso que lindo. A gente viu vários adolescentes, assim, galera nova, ó. De mochilinha. Olha que demais. Nesse lado, eu não sei. Deve ser a continuação também que é bonito. Nossa, gente. Muito legal. Imagina se estudar aqui. Isso é incrível. Olha aqui os estudantes, ó. Tem uma galera mais nova. Muito legal. Estudando bastante. Chegamos na Notre Dame. Olha isso que linda. Tá tudo, né, reformando. Mas era imensa. Boatos. Que ela abre em outubro desse ano, né. Que já vai ser reaberta. Porque ela tá... Ela tá sendo construída muito lenta, né. Pegou fogo algum... Sei lá quanto tempo atrás. E tá nessas, ó. Fechada. Mas pelo menos a gente veio conhecer passar na frente. Ó, passeando na pontezinha. Porque aqui é uma ilha. E aí tem a Notre Dame e a Santa Capela. Que eu não sei pra que lado que a gente vai conhecer também. Ó. Mas tá toda reconstruindo. Ó, agora sim. Essa entrada tem uma galera ali, ó. Tem uma arquibancada. Pra conseguir ver. Sem assistir a pumis aqui da frente, né. Mas, ó. Tá em reforma. Pelo menos a frente tá... Né. Dá pra ver alguma coisa. Santa Capela. E tá ali, ó, gente. Outra igreja. Deixa eu falar pra vocês. Aqui em São Germão, o bairro. Eu botei o... Tá muito frio. Acabou os pontos turísticos. Tem só a livre de Shakespeare. Mas aí a gente deixa pra uma próxima viagem. E vamos voltar. Dá pra jogar pro Louvre. Pegar o Louvre a noite. Mas, ó. Bonito. O que que tem lá dentro? Não sei. Mas é bonito. Gente, já estamos de volta aqui pro hotel. Já são uma da manhã. Meu celular acabou acabando a bateria no meio do caminho ali. Mas deu pra gravar tudo. A gente não fez... A gente, na verdade, passou na Zara. Depois do celular acabou a bateria. Que foi na Santa Capela. Não foi? Foi na Santa... Santa Capela. Na Santa Capela. Que foi o último monumento. Último lugar histórico que a gente foi. Depois a gente voltou pra casa de metrô. Fomos na Zara. Fizemos algumas comprinhas. E depois a gente voltou pra casa. Porque as coisas aqui fecham 8 horas da noite. Então a gente comeu um alfão recheado. Que é aqui do lado do hotel. E voltamos pro hotel de boa. Carregamos o celular. Enfim. Tomei o banho. E agora eu vou secar meu cabelinho. Porque amanhã temos um dia muito especial. Amanhã teremos Disney. Então eu também tô muito animada. Muito ansiosa pra esse momento. Eu vou ter que acordar bem cedo. Porque é longe de fazer todo o caminho que a gente fez pra ir no Disney Springs. Pra quem acompanhou os últimos vlogs aí. Sabe que caminho que é esse. É longe. É uma hora daqui de Paris. Mas enfim. Tô muito animada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Mais um vlog aqui em Paris. Deixa muito like. E se inscreve no canal. Pra você não perder os próximos vídeos. E os próximos vlogs. Aqui em Paris. E é isso. Um beijo. Eu vou dormir. Aliás. Eu vou secar o cabelo. Eu vou dormir. Porque eu tô muito cansada. E amo vocês. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.